aqui nesse tom mais claro, usando mais branco. E tem alguns que podem ficar bem sumidinho mesmo, bem sumido. Olha, aqui eu nem percebi da listrinha, então vou fazer o que? Enquanto tá molhado, vou pegar o branco e vou desmanchar aqui com uma nuvenzinha. Porque eu nem tinha visto que tinha essa listrinha aqui. Eu tava olhando até ali nos comentários. Então, agora eu vou fazer do outro lado também, tá? E aí, do mesmo jeito, eu posso fazer alguns mais claros e outros mais escuros. Eu vou até pegar um pedacinho de fita, ó, pra não correr o risco de manchar novamente. Então, presta atenção, vou fazer esse mais escuro. Estão gostando? Manda coraçõezinhos aí. Eu quero ver. Vou colocar aqui mais embaixo. Então, olha, o que que é isso? Você tá unindo a pintura mão livre com a pintura com estêncil. E isso é super valioso, tá? Vai deixar a sua pintura cada vez mais bonita. Então, preste atenção aí, meninas. Então, preste atenção aí, meninas.